fazer um bolo de de banana para colocar no canal vai precisar desses ingredientes aqui ó um copo de farinha de trigo leite açúcar é tudo a oi viu mas vai dar certo fé no pé no pai que o bolo sai banana a faltou um ovo e um ovo econômico bolo econômico é isso vou bater o bolo mistura todos os ingredientes o leite o óleo o açúcar a farinha de trigo e o último ingrediente é o pó royal joga lá mistura tudo e corta as banana depois é só despejar lá o forno já está pré aquecido em 180 graus e deixa lá ficou olhando né está vigiando é um bolo uma pessoa só é duas pessoas que vai comer esse bolo sobrava para os cachorros se ficar muito ruim dá para os cachorros não ruim não vai ficar ruim vai ficar ótimo é isso inscreva no canal ative o sininho deixe seu like compartilhe esse vídeo rita os cachorros é um bolo de banana o primeiro bolo que eu fiz para pôr no canal dá uma força tá pronto ó não vai poder desenformar porque esqueci de caramelizar tentei caramelizado eu joguei as bananas e esqueci de caramelizar mas dá para comer ficou bom